O Hackathon é o momento em que as pessoas se reúnem para trabalhar em projetos inovadores que talvez elas não teriam tempo para trabalhar em outro horário. Ele é uma forma interessante, colaborativa e rápida de se desenvolver uma série de aplicativos e softwares que vão ter um objetivo cidadão, no caso, um objetivo para a democracia, para a participação social. Um Hackathon é uma maratona de hackeamento. A nova pergunta é o que é hackeamento? Que é basicamente utilizar o seu conhecimento para inovar, para fazer diferente alguma coisa que tem sido feita normalmente de um jeito, buscando uma solução. Eu acho que participar de um Hackathon não precisa ter um perfil fixo. Se você gosta de criar, você pende para a inovação, eu acho que você pode ver que todo conhecimento é válido. O hacker é um perfil curioso. Em primeiro lugar, pessoas que têm curiosidade por determinados assuntos, pessoas que têm esse perfil de trabalho em grupo, de colaboração e de extrapolar limites de uma forma criativa para contornar problemas. Quem participa, participam tanto hackers, pessoas que desenvolvem softwares, pessoas de design, mas aqui hoje também tem muitos ativistas de gênero. Então, é um espaço muito aberto. Ele acaba envolvendo pessoas interessadas no assunto, na temática. Mesmo que não saibam desenvolver nada, elas podem vir colaborar. Para se definir como um hacker, basta ter curiosidade e uma atitude desafiadora. Então, não tem limite de idade, não tem limite de gênero. Definitivamente, qualquer pessoa está plenamente capacitada para ser um hacker. Basta querer. Nós estamos aqui no Hackathon Gênero e Cidadania, que é o segundo hackathon, a segunda maratona hacker da Câmara dos Deputados. Hoje, ele é um hackathon destinado a gênero e cidadania. Então, todos os projetos vão refletir sobre esses temas. Então, tem projetos muito bons. Tem projeto de denúncia, de mapeamento de violência. Eu acho que todos têm muita capacidade para ser daqui realmente efetivados. Quanto mais informações diversificadas e sugestões para os projetos que estão surgindo, maior a probabilidade de que eles tenham algum resultado que possa ser utilizado de fato. Na área da tecnologia, discutindo gênero, isso a gente pode, inclusive, pautar. Na área da tecnologia, é bem restrito, geralmente. Tem muita pouca diversidade entre programadores. E as hackathonas, elas ficam nesse ambiente, geralmente, mais masculino, enfim. Sou muito defensora do gênero feminino em qualquer lugar. E eu acho que não tem que ter. A capacidade é igual, é a mesma. Eu falar que mulher, não sei, não sei. Porque mulher, às vezes, tem um tino para alguns assuntos. Ela tem uma sensibilidade maior. Mas acho que deve ter, sim, em todas as áreas. Assim, na programação, principalmente, assim, que é uma área muito importante, assim, no meu ver. É uma oportunidade que a Câmara dos Deputados oferece para as pessoas que querem exercer esse tipo de atividade colaborativa e contribuir para o bom funcionamento das políticas públicas. E a política brasileira precisa ser mais democrática, né? Mas isso é um sinal de democracia, sim. E eu vejo como uma janelinha sendo aberta para que a gente possa atingir um pouco mais os nossos objetivos.